O seu visto americano foi negado e você tá na dúvida se as informações vão ou não ficar registradas ali nos sistemas, nas plataformas do consulado americano. Vamos esclarecer esse ponto nesse vídeo. Bom, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, muito prazer, me chamo indo. E no vídeo de hoje é o seguinte, você foi lá, você fez todo o seu processo de visto, de solicitação de visto, etc., foi fazer entrevista, por qualquer motivo que seja, a princípio eu não vou tratar desse ponto agora, só ali pra frente, mas pro final desse vídeo aqui eu ainda vou falar sobre, mas enfim. E você deve ser o visto negado, tá? E aí, o que acontece? Ou seja, ah, eu vou fazer uma nova solicitação, e aí? Será que o agente consular vai ter essa informação? Ele vai saber o que aconteceu? Será que vai ser mantido histórico? Por quanto tempo esse histórico ficar lá? Se é aquele mesmo, enfim, de fato fica? A gente vai esclarecer isso aqui nesse vídeo. Mas antes, óbvio, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo, dúvidas e sugestões aqui nos campos dos comentários. Por quê? É uma infinidade de conteúdo, é vídeo todo dia, informação todo dia, pra sumar com vocês, tudo sobre viagens, tudo sobre turismo de modo geral, você vai encontrar aqui, passaporte, visto, sala VIP, aeroporto, cartão de crédito, cartão de débito, pontos, milhas aéreas, enfim, uma infinidade de informações, um monte de dica, um monte de sugestão, então curte, se inscreve, ainda por ser de graça, isso ajuda a plataforma a entregar esse conteúdo para mais pessoas que podem eventualmente ser ajudadas com esses conteúdos, tá? Bom, mas o que acontece? Vamos lá, você foi, você fez o seu processo de entrevista, você fez o seu processo de visto, em alguns casos você consegue descobrir o motivo da sua negativa, então vamos supor que a sua negativa é, por exemplo, por falta de vínculos aqui no Brasil, tá? Então, o que você vai precisar fazer? Antes de você solicitar de novo o seu processo, para reiniciar ele, para começar do zero, você precisa ajustar esses fatores, você precisa ajustar essas questões justamente do seu vínculo aqui no Brasil. Óbvio, nesse exemplo que a gente está dando no vídeo, você foi negado pelo seu vínculo, então tem pouco vínculo, então o que eu preciso fazer para conseguir mais vínculos, né? Por exemplo, a questão de estudo, a questão acadêmica, você pode estar estudando, você pode estar fazendo algum curso, uma faculdade, uma pós-graduação, um MBA, enfim, alguma coisa, um doutorado, um mestrado, o que seja, alguma coisa para você, enfim, ter mais vínculos, você comprovar mais vínculos, as questões profissionais, então, dependendo do seu processo, se você é um autônomo, o seu trabalho, o seu autônomo, você pode tentar deixar ele mais formal possível, você pode tentar dar mais corpo para ele, para evidenciar que o seu trabalho aqui no Brasil, de fato, ele precisa de você, não é algo que você conseguiria só terceirizar, largar a mão, e, tipo, ah, eu largo a mão, vou lá para os Estados Unidos, eu fico clandestino e consigo me virar lá. Não, é bacana você conseguir comprovar que o seu trabalho tem vínculo direto com a sua necessidade de estar ligado justamente, enfim, a esse trabalho, né? Questões de bens materiais, isso tem importância, mas não é tanto quanto as pessoas acham, porque se você tem uma casa, se você tem um imóvel, se você tem um carro, se você tem um jet ski, se você tem um jet ski, se você tem uma lancha, se você tem um barco, se você tem um avião, enfim, bem material pode ser vendido, tá? Então, você pode botar para vender, vai para os Estados Unidos, por exemplo, fica lá e faz as comunicações, enfim, faz os processos à distância mesmo, isso seria possível, tá? Então, bem material é bom ter? É. Ele ajuda? Sim. Mas é algo super determinante? Não. Justamente por isso, porque bem material você consegue vender, você consegue transferir. Eu tenho um carro, eu tenho uma casa, por exemplo. Aí você vende o carro, vende a casa, acabou, pronto, entendeu? Então, assim, o bem material, ele é importante? É. Ele vai ajudar? Ah, mas ele vai ser extremamente decisivo? Não. Então, vamos supor que nesse caso aqui, que a gente está com a internet, etc., você teve o serviço negado, por exemplo, por falta de vínculo com seu país de origem, no caso, o Brasil. Beleza. Então, a informação vai ficar registrada no sistema do consulado? Sim, vai. Todo o seu processo, ele fica registrado no sistema do consulado, todas as informações que foram levantadas, tudo foi puxado, a documentação, enfim, tudo que envolveu ali durante o trâmite, durante o projeto ali, durante o projeto, não, o processo do seu visto americano, fica registrado e vai ficar lá com uma informação, é banco de dados dos Estados Unidos, entendeu? A partir do momento que você deu o processo, que você deu a entrada, aliás, no processo do seu visto, você deu a autorização para o governo americano ter acesso a essas informações. Por quê? Porque você que forneceu a informação. Eles pediram, você forneceu. Então, foi uma decisão sua, uma escolha sua você fornecer isso. Então, eles têm acesso. Sim, isso fica registrado. Por quanto tempo? É de eterno. Exceto se a cada, sei lá, 100 anos, eles fizerem uma reciclagem de algum tipo de informação, talvez, enfim, mas com certeza, em 5, 10, 15 anos, essa informação vai continuar lá e ela vai continuar armazenada, tá? Inclusive, porque as pessoas podem pedir reavaliação, porque as pessoas podem refazer o processo, justamente para conseguir tentar a solicitação do visto, etc. Enfim, né? Tomar uma série de fatores nesse sentido. Então, sim, isso pode acontecer, tá? A informação vai ficar lá, a informação vai ficar em posse. Quando você for fazer de novo esse processo, o novo ou o outro agente consular também vai ter acesso a essa informação. Então, se o cara, se você já teve a visão negada e o motivo, por exemplo, for a falta de vínculo, provavelmente uma das primeiras coisas que esse outro agente consular vai olhar é justamente isso. Se seus vínculos mudaram, se seus vínculos estão mais fortes, estão mais, enfim, presentes, né? Vamos supor, questão de família, antes você não tinha família formada, agora você tem uma família formada, né? Então, isso sim vai já engatilhar essa questão de você conseguir ajustar o contexto da sua viagem, o contexto ali do seu motivo, que você está ajustando, que você está querendo, o seu visto. E aí o agente consular vai ter mais um indicativo, né? Ele vai ter um norte para onde ele vai olhar mais, entendeu? Ainda que de fato saiba, a gente sabe que em alguns casos, a pessoa não consegue descobrir exatamente o motivo do visto dela ter sido negado, então ela meio que tem que rever a estratégia para conseguir ajustar tudo, ou seja, melhorar tudo, melhorar a questão financeira, melhorar o planejamento estratégico, melhorar o planejamento financeiro, melhorar os vínculos que ela tem no país, a questão profissional também, novamente, se for possível, mostrar e evidenciar esse vínculo. Então, a pessoa é um funcionário CLT, já está há muitos anos na empresa, etc, etc. Se você não tem informação precisa, você precisa ajustar tudo. Agora, se você sabe o motivo da sua negativa, você consegue trabalhar mais focado nisso. Não que você vai esquecer o resto, óbvio que não, você vai tentar melhorar todo o resto, óbvio, fato, só que você sabe o motivo de fato, você também vai dar uma atenção especial, dar um fator especial para isso, tá? Então, sim, as informações ficam registradas, elas vão ficar por bastante tempo, mas o ponto principal não é nem esse, ou seja, ah, o tempo que está lá, o ponto principal é você entender a sua própria realidade, o seu próprio contexto e melhorá-lo. Ou seja, você tem a capacidade financeira para bancar a sua viagem, para pagar a sua viagem, para você ir, para você, enfim, viver lá durante aquele período que você estiver lá, fazendo turismo, enfim, qualquer motivo que seja, e principalmente a volta. Ou seja, você vai bancar os custos, mas vai voltar para o seu país de origem. Eu já tenho uma série de conteúdos, de vídeos aqui no canal justamente sobre isso, sobre essas questões de visto, de, enfim, ver se está aprovado, tem um monte de dica, tem um monte de sugestão, uma série de conteúdos super bacana, eu vou deixar nos cards aqui em cima, links na descrição, primeiro comentário fixado, e também vai aparecer na tela, aqui no final do vídeo, alguns vídeos, enfim, relacionados com relação a esse tema, justamente para facilitar a vida de vocês, porque a gente vai tratar sobre a questão financeira, a questão, ou seja, a sua capacidade financeira de se pagar a viagem, enfim, algumas estratégias, algumas questões, tipo, de extrato de banco, enfim, uma série de fatores assim, a questão de prazos da sua viagem, de informação da sua viagem, de embasamento técnico para a sua viagem, enfim, eu não vou dar muito spoiler não, dá uma conferida nos vídeos, que estão super bacanas aqui no final, aproveita, curte, se inscreve, é vídeo todo dia, conteúdo todo dia, de tudo que envolve turismo, viagens, passaporte, enfim, uma série de informações, visto, e tudo mais, realmente para te ajudar, para te fortalecer, para compartilhar realmente informação, porque é o que eu comento com vocês, na minha opinião, o conhecimento está disperso pela sociedade, e eu concordo muito com essa afirmação, então, por que não a gente não, enfim, não ajudar a dar uma força e tudo mais, fechou? Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo, até mais e fui.